Fala galera, Nivelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo um vídeo aqui pra mostrar uma coisa que eu adquiri aqui pra melhorar nossos vídeos aqui do canal, né? Geralmente eu faço vídeo dentro do Golzinho andando de moto, né? Mas eu vou mostrar aqui um produto que eu comprei, chegou pra mim esses dias aqui agora Tô abrindo hoje junto com vocês, pode ver que tá lacrado, né? No mercado livre, que é o Gimbal, né? Que é um equipamento pra você colocar o celular Pra você poder gravar e ele ficar, assim que tá tremendo, sabe? Geralmente eu gravo com o celular na mão mesmo Às vezes eu tô andando falando com vocês, pra vocês percebem que ele tá tremendo, né? Então eu vou abrir com vocês aqui agora esse produto Não sei como funciona, tá galera? É só um unboxing, não é um review, tá? Porque realmente eu não sei como funciona ainda Vou abrir ele junto com vocês aqui, vocês podem ver Espero que tenha vindo tudo certinho, ó Ele é da marca Moza, né? Ele é o Mini S É o Gimbal Mini S Entendeu? Ó Bacana pra caramba, fechadinho, ó Aqui as coisas que ele vem, né? Vai vir nele o carregador, tudo Certinho pra poder utilizar Ó Bacaninha, bem, ó Esse aqui é a ferramentinha, ó O que eu achei mais bacana ainda que me fez adquirir ele É que é essa marca do Moza, né? O Mini S Ele vem com esse tripézinho Eu vi vários Gimbals aqui pra vender na internet Que não tinha isso aqui Isso aqui era um acessório Além de... Você comprava o Gimbal e depois tinha que comprar o acessório Você pagava a cara já no Gimbal e depois foi mais caro no acessório Então optei por isso aqui Vi alguns vídeos do pessoal falando que é bacana, né? Então acabei optando por esse aqui É... Galera, não vou deixar o link dele ali pra vocês no vídeo Mas se vocês procurarem na internet No Mercado Livre lá Gimbal Mini S Ali da Moza Você já encontra ali Bem facinho, entendeu? Vamos ver como que é esse cara aqui, ó Espero que tenha vindo tudo certinho, né? Acredito eu que sim Olha que bacana a caixinha dele Na verdade até vou usar a caixinha dele pra guardar ele, né? Não vou desfazer da caixinha Porque se eu precisar, ó Vem lacradinho mesmo, ó Então vou usar a caixinha pra poder transportar ele, né? Vamos ver se eu consigo... Sem estragar o... A caixinha... Isso Como é que deve abrir ele aqui? Ah, tá, ó Ó, bacana galera Já abro ele, né? Caixinha Vem aqui um manualzinho Provavelmente também Como que funciona, né? Tudo em inglês, mas Bem bacaninha Vamos pegar aqui as... Ó, o manualzinho Depois eu vou ler tudo isso aqui certinho, ó Manualzinho dele e tudo aqui, ó Como que funciona tudo Pra poder... É... Utilizar da melhor forma possível, né? Aqui também, ó Adesivos também Que eu já até... Acho que vou colar em algum lugar Se tiver precisando Adesivo eu achei bonitinho, ó Legal pra colar aqui Bastante adesivo Mais um... Um tutorialzinho também dele aqui, ó Com várias explicações, né? Depois tem que aprender bem Pra utilizar ele, né? Então eu vou acabar tirando ele Pra gente poder ver, galera Ó... Não sei nem como que funciona ele Na verdade, né? Vamos ver o que ele tem aqui, ó Ó, o carregadorzinho... Esse aqui eu acho que é o cabo USB Né? Provavelmente pra conectar ele Com algum outro local, né? Ó Mais um cabinho aqui também Ó... Um saquinho pra poder... Acho que... Eu tinha visto isso aqui também, ó Pra poder transportar ele Onde você quiser levar, né? Você coloca ele dessa forma aqui E coloca no saquinho E acaba levando, ó Só que eu... Pra manter o cuidado Vou sempre transportar na caixinha mesmo, né? Que eu acho que vai ser bem mais bacana, né? Deixaria aqui do lado O que mais tem aqui? Ah... Esse que desse é o tripézinho, né? Esse que desse é o tripé dele, eu acho Isso, ó O tripézinho dele, ó Que bacaninha Dá pra deixar ele Parado em algum lugar Ou que você for fazer É... Filmar com ele parado E você quiser fazer alguma outra coisa, né? Você deixa no tripézinho Conecta ele aqui, né? Deve ser assim, ó E utiliza Vamos tentar ver como que funciona ele aqui agora Provavelmente tem que ligar ele aqui, né? Pra descobrir onde que é o botão de liga Aqui do lado Vamos ver Ó, ficou azul Como é que eu faço pra Ah, tem uma travinha aqui, galera, ó Eu jogo ela pra cá Consigo virar ele, ó Poder trabalhar com ele aqui Ah, que bacana, ó Vocês conseguem ver, ó Que eu mexo ele aqui, ó Pra colocar o celular pra não ficar tremendo, né? Vamos ver agora as outras As outras funcionalidades dele, né? Não sei nem como que funciona, galera Mas achei bacana pra caramba, ó Vou descer aqui um joystick Alguma coisa dele ali também, né? Vou ter que acabar ali Trabalhando com ele Aprendendo Pra poder utilizar Pra fazer melhor os vídeos, né? Aí aqui é pra você colocar o celular, né? Você coloca o celular ele aqui, ó E coloca certinho Aí que você quer colocar o celular Pra poder virar Tem até algum jeito De colocar ele de lado, né? Tem que prender também aqui Pra mostrar pra vocês aqui Beleza? Então, galera Esse é um videozinho Só rapidinho Só pra mostrar Uma ferramenta que a gente Acabei adquirindo pro nosso canal aqui Caso eu consiga aprender bem A utilizar ele aqui Vou fazer um vídeo pra vocês Também mostrando ali As funcionalidades Como que funciona Beleza? Valeu, galera Esse é o primeiro vídeo Que vocês estão vendo aqui no canal Se inscreva Deixa o seu like Comenta aí o que você achou do vídeo Se acha que essa ferramenta é boa Aqui pro canal Beleza? Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Aperta aqui, né? Vai pra você cortar Isso Aqui, né? Aham